Música Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mas bem vou poder te ver Eu moro aqui em meu anjo Longe do meu peito A santa bebê maltrata A tristeza faz sofrer Música A saudade não mata mais o dinheiro Se eu pudesse voar Porque eu queria voar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar O amor de nós foi cansado Ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até a morte nos levar É, se vocês conhecem vão cantar com a gente Que beijinho doce Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela que trouxe Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Uma abraça Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce De amor sem fim Menina, não corte os cabelos Seus cabelos são lindos demais Menina, esse seu gentil Conquista qualquer rapaz Menina, não corte os cabelos Seus cabelos são lindos demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O dia em que não te vejo Eu tô muito bem agora Você é o portão de raça Consumo seu beijador O dia em que não te vejo É demais a minha dor Você é o portão de raça Eu sou o seu beija-flor Quem sabe cantar agora? Menina, não corte os cabelos Seus cabelos são lindos demais Menina, esse seu gentil Conquista qualquer rapaz Menina, não corte os cabelos Seus cabelos são lindos demais Seus cabelos são lindos demais Menina, esse seu gentil Conquista qualquer rapaz Aleu! Oh, bom trabalho!